Vixe o aurorão No acampamento O clima estrela que deixou a firmamento Há movimento Sorriso no ar O papo é linda, hoje se vão casar Presten-se os fatos que são a rigor Mas assim me parece um senhor A esta maneira Esse povo antigo Tem a tradição que não este consigo E na pureza dos quinze anos Linda cobiçada por todos os que chegaram Festas de menina Está comprometida Em casar com ela para lhe dar a sua vida Ação Ação Beleza e doçura Se só desfagaram buscando outra loucura De longe vieram em caravana Homens e mulheres de raça cigana Vinha para a festa, cantar e dançar Caras vivas novos que hoje se vão casar Caras vivas novos que hoje sejam